Oooooooooooooooooooooooooooo Oooooooo Beleza! Boa! 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 Fácil é fácil! Boa! 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 É um treino. É um treino. Olha aí filho, olha. Fica pro Liga que vai pra fora. É um treino, olha. Tira, tira. Opa! 26 26 27 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 33 33 33 34 35 36 36 36 37 37 37 38 39 39 40 40 40 40 41 42 41 41 42 41 42 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 43 42 43 44